Eu tive uma brilhante ideia de colocar o Taburkan aqui né, porque eu falei, mano, vou peitar essa galera aqui, agora eu já não sei se eu quero. Vai dar muito ruim, é muito arqueio. Enfim, enquanto eu pensei se eu vou fazer isso ou não, deixa eu avaliar as minhas opções. Eu tinha voltado aqui para repor, né? Passar aí os caras que você vai atacar eles para essa terra alta. Os anões estão trazendo todos os exercícios para a linha de frente aqui. Eu não posso... Ficar em marcha... Causando por aqui. Eu não acho que isso. A terra do querido! Esses anõezinhos safadinhos. Vou lutar para tentar perder menos gente porque tem uma galerinha aí né. O segundo exército é mais preocupante eu acho do que o primeiro. O primeiro é muito tiro. Tá, como os anões são lentos para chegar onde a gente está, eu vou colocar em bater nesse que está na minha frente primeiro. Porque eles não vão ter tempo de reagir. Certo? Também os anões do caos aqui, de projétil. O primeiro é muito tiro. 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 O segundo é muito tiro. O primeiro é muito tiro. O que é isso? Eu posso fazer o seguinte na verdade, esses caras vão ter que vir pra cima da gente de qualquer jeito Vou fazer uma recepção calorosa pra eles Eu quero um de vocês só pegar esse ferronete aqui Tá me ameaçando O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? . 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 Vou pegar a artilha deles lá Esse cara vai te dar um oi para ele, magia. Tá salvando os caras aqui, deixa eu jogar um depth de velocidade para eles demorarem mais para chegar, tem o talhador de machado lá também, que está em algum lugar aqui, não sei exatamente aonde, passou de helicóptero tadinha, Bem-vindo ao Talia, Gentlemen! Eu pedi a instrução, indudamente. Atalhador de golpe eu já taquei, por mais que ele é anti-grande né, machuca bastante o projeto deles. É só isso aqui já é suficiente, é pra pegar a galera que eu preciso. Atalhador de largar a artilharia deles, o projeto começou. É isso que vocês vão enfrentar daqui a pouco gente, na RPG. Tá legal. Eles ficam tirando em vocês. É isso aí... Lá, leitura... Abrega! Ah... Onde... Abrega aqui. Absolutamente aí. Vai até ver o outro bichão, vai pra cá que eu to tomando um monte de presente aqui Nos reforches chegando brabo Achei que vocês tinham desistido de vez Nervo que Nervo tem, os reforços chegando Nervos vão ser destas! O meu pai Nervo é o favorito do seu trabalho É o que você está fazendo? Abre-se! 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 Estou tomando um pouco de estrosque O que? O Merkle me envolve! O pai que me ensina os filhos! O Merkle é o melhor filho do meu filho! Eu vou destruí-los! Eu sou o seu ruínio! Vou procurar esse cara aqui Tem que matar agora o Infernal Corre aí, aquele exército ali todo em marcha Que foi que eu ataquei, pra eles não recuarem Tem que matar esse daqui agora Deixa eu arrumar um coletão ali Esse projeto da arma desse cara é muito doido Eles tendem que não quiser correr ainda, porque a batalha acabou Eu sei que o matador não pode caber, mas o resto não correu ainda Não, acho que isso aqui não vai antes do RPG pro YouTube não, Matheus Porque ainda tem pro YouTube de também que eu vou subir Essa mutilação Não é o que me enxerga Na verdade eu não tenho muito vídeo de tabaco subir ainda Eu peguei bastante coisa para postar mas como eu faço live todo dia parece pouco Só queria passar aquele ferro deite ali Vai dar Eu vou fazer você morrer É o momento de nos divertirmos Esses anões estão muito saídinhos Pai Nergal Nergal, querido É melhor mesmo a mosquinha aqui vai Os dois pontos Isso vai trazer ao meu pai Tanto alegria Então eu vou deixar a guarda infernal Iman da psicologia Sinta o fogo e então viva Aqui inclusive eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar Eu vou tirar Tão bonzinho esses exércitos Talvez eu tiraria esse daqui Para colocar uma guarda infernal Que é o mesmo Eu vou te apontar Não sei se você Tem um filho de cumulado Eu vou mandar também para ajudar outros anões Eu vou ajudar outros anões Eu vou mandar para ajudar outros anões Eu vou mandar para ajudar outros anões Eu vou mandar para ajudar outros anões Você está mandando para ajudar contra o Malus. Você está mandando ajudar meu mano Epidemius ali. Itamurkan. O que eu faço com você? Deixa-me ver. Tirar a munição dos caras é muito bom, velocidade também. Fora que ganha a Invitivanguarda também é muito bom. Força da arma. Tirar a força da arma deles. Só que eu queria muito pegar essa Invitivanguarda para mim. Porque se eu pegar a Invitivanguarda eu mato todo mundo. Mas se eu conseguir reagir. Só que se eu ferrar um exército disso aqui também ia ser muito bom. Agora que eu vou ganhar resistência projédito também. Eu vou jogar em mim. Agora a gente tem um exército projédito de 25% na Infantaria. Os lobos com 10% normal. Ok, eu tenho o relâmpago nível 2. Então os reforços também vão demorar para chegar. Eu não gosto de pegar o level 3 aqui para não ficar muito roubado. Também dá o tempo de reforço e é de boa. Queza! O que é que vai chegar? Vamos brincar um pouquinho vai. Vamos brincar um pouquinho vai. Jogo de Escrevitória pica. E eu não duvido dele. Porque vai ser muita flecha. Mas vamos ver o que a gente faz. Vamos ver onde que eles estão, olha lá, eles bem escondidinho no cantinho, não tem nem vergonha na cara Tá, então carruagens e cavalaria vão ficar aqui pela esquerda, porque eu não quero que vocês fiquem subindo colina acima Vocês faltaria, fica aqui, o Cruz não sei se quem consegue subir colina acima de boa, atropelou os arqueiros deles Os altares vão tomar muita flecha, então não sei se vocês não conseguem ficar aqui, passaria impossível Pra cá pra vocês, vocês atropelam aqui, atropelam aqui, aqui Tá marcando, se joga ali no meio também da galera, vocês vêm pra cá Pra cá, aqui, 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 pra cá, você aqui, o altar se joga aqui, e outros jogam aqui Tô tomando flechas já, vambora Lembre-se de que uma flecha é tão válida para o padre, como uma carne fresca Tô tomando, carros, no meu coração A treta vai ser pesada aqui Lembre-se de que uma flecha é tão blindata, enfim voltada para o Diaz boine A pôr em colina baixa é muito forte. Eu esqueci que meus amigos estão para chegar aqui então estou preparado para recebê-los. Eu vejo que vocês estão aqui. Que sujeita dessa garrafa. Chega a hora Coimpsing No 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 O Guidado por Chaos! Tem que voltar... Acho que agora está tomando aqui. Já que vem com vontade aqui. O Cidão continua! Sim! Reconcilhe! Os Corruptores vão! Cova das Sombras aqui. Enquanto vocês vão brigando com essa galera aqui. Você passa pra cá. Esses caras vão ter que brigar por cima da gente mesmo. Você está quase ganhando aí, de boa. Cás, que é preciso que você jogue debuff nesses caras aqui atrás. A gente preferencia nas fantarias aqui. Ah! Destrua os detalhes! Cerca-se por sempre! Cerca-se! Cerca-se! O Corruptor será revelado! O Corruptor! O favorito Nargo! Ocorruptor é enviar-se! Ocorruptor é Tag! Ocorruptor é melhor! É... Ocorruptor! Está pronto para é desfile! Espere-se! Ocorruptor! Os O Senhor dos Núrglos! Servir o Plague Farmer! Para o Margot Lord! Plague e filth! Faça cadavers! Nós somos os fãs! Talocan espera devastação! Srequemunyê! A Margot Streetcar! Apaga! Vamos ver a essas! Eles vão morrer! Virilíntia. Eles vão morrer! Eles vão morrer! Segure a morte, pai! Doce de merda! Muita tempo! Atenção! Para o Lord Magot! Viva e contaminate! Cresce e pegue! Prontos para desfile! Magenstrom Vaz! Desenvolvido! Gwyn Supper! Nós somos o Pai. Temos o Pai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora sim, esse cara tem que, né, ter o Semancol de descer aqui. E aí, amigão, vamo? Desenvolvam os demônios. Mano, mulher, criança. Como eu poderia? Tamakon Você pode... Minha Mora! Salve seus olhos para mim, filho dos malditos! Legas para o maldito! O maldito é um maldito! Grande parte de Elfos aí eliminada. Volta pra cá pra descansar. Final de tudo certo. De alguma forma. Já está o crescimento que eu preciso. Já está quase do nível máximo. A gente pode fazer mais dinheiros. Aqui falta bem pouquinho de crescimento. Se eu pegar uma poupada pro level 3 já serve. Eu estou com medo de ser pilhada então eu vou guardar esse pouquinho de dinheiro que sobrou aí. E o que eu posso fazer... O portão de entrega pra você. Você... Seguiramente. Aí... Um dos meus semelhos tá aqui... Meantar que peste isso daqui. Esse não tá. Eu já salvou bastante a nossa renda para melhorar aqui também agora Passar o turno aqui e deixa eu fechar a janela que está aberta até agora Está entregando toda a família de mosquitos aqui Deixa eu desacelerar porque eu quero ver o que os caras estão fazendo Se eu conseguir né É importante para mim, o que está lido Pode pegar esse pomada para mim aí, danada O que é que eu falei para você perseguir a boscada Só para garantir que todos vão morrer vai O que é que é que eu faço esse pacto de regressão com você se você declarar guerra no Malus Nem cobre dinheiro, aí ele não quer O que se oferece entregar com o Vazrag Pode ser se as tropas você aceita Vazrag ele está... Pode ser tipo voado ainda né Vou ter que montar todo o meu exército para brigar com ele se eu fizer isso Deixa quieto Essa velha que eu quero ver o que o Warah vai fazer Está atacando o Gron, perdendo um tempinho da vida deles É, se você está jogando de Malakai tem que pegar essa floresta ali para ganhar marco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prodo Nemesis Visões das Terras do Sul Artefato Antigo Poderoso Conhecido como a Coroa Nemesis Isso soa para você de novo Esse poder a coroa se encontra próxima a uma cordilheira das Terras do Sul Eeeeeeee... Aqui? Esses regiões aqui? Outros ladrinhos passam fogo negro? A cordilheira é essa aqui, se eu não estiver enganado. Finalmente minha coroa voltou para mim. Demônio, Prince! Até a próxima, Demonicão! Vem pra cá, se eu for aqui é na outra Talvez do outro lado então? Pera aí, deixa eu atacar essa daqui Vai ter que dar tanta volta O pai está pronto A destruição reina O querido Narkle O sol de Narkle É você Qualquer negócio que eu preciso de manutenção Vou colocar os ricos de recrutamentos A dura pra você Investida, você Eu sou ascendente Velocidade A dura pra você A dura pra você Eu não tenho mosca suficiente pra isso 54... 53... 62... 62 anos da desaérea Pensei em buscar alguém disso aí A máquina jogou hein Eu tenho que repostar qualquer jeito então Você é o hoste de pestilência Meu coelho continua Quem chamou a força aérea? O vento nos aproxima A alma de Nergal A dominância através do descanso Os caras estão cercando já Deixa eu ajudar mano Abre aí Cheguei galera Inclusive eu não nomei esse cara né Deve ter um nome pendente aqui que eu esqueci Tá mandaram pra mago humano então já que esse aqui não é mago humano vou colocar esse aqui Flavio Demo Injusto Sabemos quem que é né De herói tem algum? Belo Belo vai ser esse cara aqui por razões óbvias né Por razões óbvias esse aqui é o Belo Ok Vamos ver agora o que eu posso fazer aqui Jogar uma peixe é ser bom nos elfos Inclusive eu tenho que pegar um desses exércitos aqui Talvez o que eu estou trazendo agora E mandar aqui por cima Porque ele está atacando o Império aqui ó Por causa do Do Grom Aí se eu não resolver ali ele vai querer me atacar por trás O que é que ele está vivo ainda não? Tem que ir com a cidade A fine host buddy you are Quero ver como é que vai ficar minha renda quando eu terminar aquela tecnologia, finalmente. Barco que joga relâmpago cantando uma monte de assassinos, que? Por que você chegou nisso? Tudo de prazer, tá tudo bem? Ah, tá. Tudo de nada, não te gravou, mano? A força aérea vai estar a correr. Sem problemas. Vamos. Pela cora ajudou muito esses elfos negros. O cara tirou todas as defesas do Vortex. Vou tentar ignorar esses full stack aí direto pra floresta porque se eu ficar caçando gato e rato aqui eu saio perdendo, né? Já que existem subterrâneos. Eu não tenho. Ok. Ok. Um caminho impossível. Um caminho impossível. Um caminho vilidade. Vem para a escuridão. Ou aqui. Não teria outra. Eis um bolete. Vamos nos ganhar o amor do meu pai. O amor do meu pai. Isso é uma luz para todos. Você me leva para um Wazik? Pega-se. Pega-se. Eu adoro ignorar os anões para atacar os Elfos, mas não dá. Escreve-se. Eu sou ascendente. E fora que eu vou perder as Agenon, provavelmente. Porque eu não tive nem a oportunidade de fazer o Marco. Que não é tão bom assim, pra ser sincero. Então, se perder também foda-se. A debrava usar um pouquinho das minhas rendas. Porque está quase pronta a tecnologia que vai mudar tudo. Isso. Especimentos. Daqui. Sou-teca ou Nergo? Eu realmente não sei como é que vou bater nessa galera aqui. Eu não vou desgraçar meus Ancestors. Venha. Descobrir juntos. É suave. É assim que lutando realmente não tem como ganhar. É verdade, velho. Faça o que você quiser, minions. Então o stack é foda, velho. Ah, vou lutar com ele. Não tem como ganhar grande não, velho. Ele pode tirar o que? O sapo neles? Ele pode tirar o fundo av cutter. Ele pode tirar algo de foda. Ele pode tirar o mundo do. Ele pode tirar o cobre. Ele pode tirar. Ei. Ele pode tirar o fundo. Ele pode tirar a foda. É, mas são 10 tiros que machucam, né, velho? Mas são 10 tiros, são 90, na verdade Caramba, não tacou, velho Caramba, não, obrigado pelo follow ser bem-vindo Fala aí, velho, qual a sua dúvida? Põe na mesa Todas...Split...P-P-Pox Tem uma peça no espalho lá em cima? Não, então vai ter agora O que eu posso fazer agora, deixa eu já O que é mais virulento é possível P-P-Pox, ataca, ataca o cara aí, velho P-Pox, ataca o cara aí, velho O que é? O que é? É só isto que eu queria, só O que é? Apa, tem uma peça no seu Ademão... Ei, não sei... Conforme as dúvidas forem surgindo, eu tô perguntando, beleza Putz cara, nas lives ultimamente não tem data fixa não, velho Mas tem canal no YouTube, se você quiser ver um monte de vídeos de Warhammer pra aprender alguma coisa específica Tem mais de 60 campanhas lá pra você se basear, de todas as culturas que tem no jogo Exclamação do Discord, parecendo isso Tem uns vídeos perdidos também explicando a interface de campanha e batalha no canal lá Se você conseguir encontrar, talvez ajude, não sei qual que é todas as dúvidas, né Mas se for algo de referência à interface, tem uns vídeos de tutorial perdido Tem que ter dias durados pra facilitar o engajamento da comunidade no seu canal no Twitch Pra esse tipo de jogo aqui, não importa muito isso aí não Já fiz lives de 18 horas, 12 horas, 8 horas diária Não tô abandonado Então, como eu estava dizendo, isso aí pra esse tipo de jogo não muda muita coisa não, velho Já fiz lives de 18 horas, de 12 horas, de 8 horas e... O crescimento é sempre devagar, velho E ultimamente eu não tenho tempo que eu trabalho Não dá pra se bater pelo canal Então eu tenho que trabalhar Eu faço quando dá Basicamente Sim, 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 mas não só isso Eu já fiz de vários jogos diferentes Não é só Warhammer não Mas, de boa Já... estou conformada Festa apanhola Que vergonha Pega a cidade, o animal Pega a cidade, o animal Apareceu muitos segredos ali Que vergonha Que vergonha extremamente fracassado Porque sempre que eu ganho uma batalha, mesmo matando o chefe dos caras no mapa, ele fica vivo e consegue sair correndo Depende, que facção que você está enfrentando Para ele ficar vivo, eu imagino que seja vampiro Orcs? Então, se você mata o senhor na batalha, ele não vai ficar vivo Quando você mata ele no mesmo turno Se atacou o cara, ganhou a batalha, ele recuou Porque você não mata o exército inteiro, sobrou alguém vivo Se ele recuou, o que vai aparecer é um exército sem líder Agora, se você passar o turno com o senhor deles em porto, o outro senhor vai tomar o lugar dele Isso é normal, é a mecânica do jogo Vamos supor que eu estou aqui jogando no meu turno Eu estou passando o turno aqui, certo? Alguém me atacou Eu perdi a batalha Meu senhor morreu na batalha Quando eu chegar para o meu turno de novo O jogo vai falar, ó, seu senhor morreu Você tem que colocar alguém para acomodar esses seus exércitos Porque não tem como você deixar sem É basicamente isso que a máquina faz Você ataca ela no seu turno Se você passar o turno com o exército dela ainda vivo O outro cara vai substituir o lugar do que morreu Mas aquele que você matou, se ele não tiver O poder aqui de imortalidade Que é esse que você pega aqui no nível 20 Se ele não tiver esse daqui, ele vai sumir totalmente Então, tipo, você dá um bom dano na facção dos caras, digamos assim Porque ele não tem mais aquele senhor de level alto Aí você tem que perseguir, por isso que a batalha acaba Ah, tem sim, pô Você tem que ter cavalaria para pegar unidades rápidas Tem que cercar, deixar ele se dentro com magia Se você atacar duas vezes no mesmo turno, o exército inteiro só É, não, não tem Você tem que derrubar com a artilharia Ou atacar duas vezes Merço Studios Merço 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 Minha Sabe Ó Minha Suiza Minha Minha Trouxe o descanso! Cruzando a distância! Morte e o descanso! Eu sou ascendente! Se eu misture esse sapo aqui, vou aproveitar e pegar dois desse aqui. Qual de você é worth? Qual de você é worth? A excelência é tudo, meu querido warrior! Soltador das mortes! Quem é o mais forte para a guerra? Nurgle chama para os confiáveis! Desenvolvido! Para o melhor padre! Sempre! Desenvolvido! Desenvolvido o sangue perdido! Desenvolvido! Não tem nenhum Freestyle aqui, então não vamos me preocupar com nada. Desenvolvido! 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 O padre está aqui! Só se tiver aqui, eu quero que rir! Eu trago o seu dono! Segue ao ordenador do pai do pai! Você vai descargar! Tudo será descargado! O Haste traz fole! Desenvolvido! 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 O pacifero está preso! Quebrar essa florela inteira! Não faça fole! Diga a eles todos! Deixe um milhão de magasins... Eu estou jogando muito difícil Essa campanha está toda no youtube Se você quiser ver desde o começo Nós somos os mortos Nós somos os mortos O Lord Magad Onde você nos protege? Nós somos os mortos O caminho do Magad O caminho do Magad Um esquema de sangue O Magad nos guia O que é? Eu! 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 O Boss diz assim! Prontos para se acompanhar! Tratos de descanso! O que é isso? Eu vou quebrar um pouco Raijegon! Simplesmente! Os Lord Magad Os Worms vão se descer Nós somos os mortos NERGLE nos guia! Serve a NERGLE Eu vou quebrar O que é isso? O que é isso? Eu vou fugir A morte! O que é isso? Quando vocês vêm depararem com uma das jazis para lá no meio da batalha Eu não sei se eu ia aparecer na paisagem Teria como comprar para se bater em um auto automático E quando estiver nos vinhos próximos O Quebrados vai! O que é isso? Tem essa função no jogo Tem alguma coisa que ajuda, mas não é algo muito bom não. E aí vai que essa município não tá morcando, gente. Basicamente, mano. Para o primeiro principalmente. Só um pouquinho só, pô. É mesmo em 2015, né? Acho que é 2015. Chosen of Nurgle! Crass-o! Tomocon! Chor-te! Here we go! For sure! We love the sick! Chosen of Nurgle! Chosen of Nurgle! A ghost fell apart. Ah, não, isso é um barco... ...a um barco de risco! O que é isso? Isso é o que eu quero fazer. Não vai ser o que eu quero fazer. Os corrupteres vão... Calma-lhe-me, no meu coração! O que eu quero fazer, Virent Warrão! Subdireita, ignora esse poder agora que vocês estão a matar de mim. Vem, Supper! Tothan of Nergol! Utility for more! Tothan of Nergol! Crunch their skulls! Slouching onwards! Masaric tem a stoi padstruje! Virulent warfare! Plague and filth! RUN! 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 We are the plague! Utility for all! Move! Spidey! We are stolen from Tothan! RUN! 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 Kabbalah! RUN! 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 Heads on by Está acompanhando, é só esperar. Caramba, você não põe tanto dentro dele. A CIDADE NO BRASIL 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 O Tomar Kahn não espera devastação! Me matem! Por que vocês não estão desaparecendo da minha visão assim? O cara está escondido aqui, eu não estou vendo ele. Sempre desaparece. O cara está regressivo, eles que lutam. Façam cadaveres! Uma esquina morta! Deixe-os ser batalhados! Um o jogo! A Guerra do Gordão vem. Rápido! Virulent Warfare! O Mestre das Palinas! Acha de um dia que produz cadaver! O mundo vai vir. Ele vai virar! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Na verdade depende, depende do que você está enfrentando. Depende da batalha, todos são úteis. Um novo Locas! Obtie meu espírito sábado! Um presente para você aí, Balegar! Vou não. Ele não pude soltar. Desculpa-se por isso. A batalha do rei! A batalha continua! A batalha do rei! A batalha do rei! levanta a batalha do rei! Traga maldade Mas a cidade morreu Vou cansar esses malditos ... ... Pessoal, acho que só tem que pegar o portão para perseguir os caras que perderam a batalha A cidade é minha Abre tudo, mas deixe os hermosos Nago Essas dívidas Tama Khan Vamos lá, só explicando rapidinho o negócio dos níveis, das unidades Então, por exemplo, as unidades do Warhammer 1, do caso que você está jogando, elas só tem em tier 1, que é esse negócio aqui ó Escalando a unidade, só tenho tier 1, 2 e 3 No Warhammer 3 eu tenho tiers 4, 5 e eu acho que tem até 6, eu acho que é só o T5 E o que quer dizer esse tier? É o nível da unidade que é considerada de qualidade dela Então, meu tier 1, por exemplo, dessa facção aqui, é o solteador do caos, que é esse carinha aqui Ele é tier 1, você vê que ali tem o símbolo do 1 no canto esquerdo Ele é a minha infantilha mais fodido que eu tenho Aí eu vou subindo o nível, esse aqui ó Esse aqui é tier 2 já, os atributos estão melhorando No combate, tem alguns que são piores, tem alguns que são melhores Porque cada unidade ela desempenha um papel na sua facção Então, tem que sempre ter isso em conta Ah, eu estou recrutando essa unidade, por que eu estou recrutando ela? Ah, porque quando eu recrutar ela, eu vou fazer estratégia assim, assim, assado, beleza Então você recrutou para isso, você vai usar assim Se você usar assim, ela vai performar bem Agora, por exemplo, se eu pegar uma unidade como essa aqui Que ela tem armadura baixíssima, ela é 35 E eu comparar com uma unidade tipo essa daqui, que tem 100 de armadura E eu estou recrutando essa unidade para construir uma linha de frente, por exemplo Então, ah, o que é uma linha de frente? É a minha infantaria que eu vou deixar alinhada para segurar o choque inimigo Para que eu consiga contornar, flanqueando ele Ou flanquear com a minha infantaria, com a cavalaria, com magia, etc Então qual que vai performar melhor? A que tem mais armadura, a que tem mais defesa corpo a corpo Se eu comparar aqui dos dois Você vê que ela é muito superior em armadura e defesa corpo a corpo Então não adianta eu recrutar um carinha como esse Que ele é extremamente papel Para fazer um papel que ele não vai exercer Você até pode usar, ele não vai ser perfeito Mas ele vai fazer o possível Só que, se a gente notar outra coisa Essa outra unidade que eu estou comparando ali Ela é 13 maior de velocidade Do que essa daqui que eu estou comparando agora Que é o Guerreiro do Caos Então, o que isso quer dizer? Se eu usar essa Guerreiro do Caos para segurar uma linha de frente Eu posso usar essa outra aqui Como uma espécie de infantaria de choque Que não chega a ser uma cavalaria Mas é uma infantaria rápida Que consegue contornar a linha inimiga e a nossa linha Para pegar o inimigo por trás ou pela frente Ou por trás ou pelo lado É que você vai pegar o inimigo de desvantagem Agora, explicando essa parte de qualidade de unidade Eu quero explicar o nível O que é o nível? Cada vez que tem um triangulo na sua unidade Ela subiu de nível Então você tem nível 1, 2, 3 Aí some todos Aí vai para o prata 4, 5, 6 Depois 7, 8, 9 Cada negocinho desse chapéuzinho Vai aumentar a sua tendência da unidade Em determinados pontos ali No caso no armor 3 Se você botar um mouse em cima Você consegue ver Quanto que a sua tropa está ganhando de bônus Por ter esse nível Aqui eu tenho, por exemplo Meu escolhido nível 3 Ele tem aqui 3 de liderança 3 de ataque corpo a corpo E 4 de defesa corpo a corpo Então isso quer dizer o nível da unidade Basicamente é isso Quanto mais ela performa na batalha Quanto mais ela mata Mais nível ela vai ganhando aqui No pós-batalha O que você pode aproveitar nisso aqui É o seguinte Nosso Senhor de Exército Você tem essa linha vermelha De evolução A primeira parte dela Você sempre vai buffar Uma tropa específica Então no caso desse meu exército Como eu recrutei Muito desses cavaleiros pútridos Eu coloquei aqui 3 pontos Para eles ganharem esses buffs Também coloquei aqui Para os meus ogros Ganharem esses buffs aqui Na segunda parte Que é essa daqui Você vai buffar Diversos grupos Que estão aqui atrás Só que menos separados Que só vai buffar as tropas De nível 7 ou mais Que sempre vai ser simbolizada Por esse chapéuzinho dourado Então pegou o primeiro chapéuzinho dourado Já vai entrar nesses buffs aqui Então a unidade está nível 5 Ela vai ganhar esses buffs aqui? Não vai Para pegar nível 7 Ela vai começar a ganhar esses níveis aqui Basicamente de nível Qualidade e função de unidade É isso que você tem que saber Aí é pegar a facção que você está jogando Testar todas as unidades Entender qual que é a função delas na batalha Falar tá É para isso que ela serve É isso que eu vou usar É isso Basicamente Explicando bem devagarzinho É isso Não, se a unidade morrer Já era Se você mesclar duas unidades iguais Você pode pegar duas unidades machucadas E mesclar em uma mesma Ela vai pegar um nível Acho que ainda maior se não me engano Liberança é o que mantém as unidades Se você botar o mouse em cima das coisas Ele vai te explicar tudo Na real Isso aí É até mais fácil do jogo te explicar Se você pegar uma unidade qualquer E botar o mouse em cima da liderança Ele te explica Liderança Uma unidade com liderança alta Tem menos chances de debandar diante do perigo A liderança aumenta com a experiência em batalhas Então o que isso quer dizer? Se você estiver brigando Com a maior infantaria Com qualquer outra coisa E você vai começar a perder Esse número de liderança Ele vai começar a cair Se ele chegar a zero O seu trope vai começar a correr da batalha E tem chance Durante a batalha Dela voltar a continuar lutando Se ela correr de novo Até um total de três vezes Na terceira Ela não volta mais Então Tá lutando Perdeu Correu Lutou de novo Perdeu Correu Lutou de novo Perdeu Correu Não volta mais Correu três vezes Não volta mais Para essa aba aparecer é só você clicar no cartão da unidade Mano Não tem isso aí Então de me lembre Faz muito tempo que eu joguei um também Então Difícil de dizer Mas eu lembro que tinha Não, mas isso aqui é no mapa da campanha Na mapa da campanha não somem Na batalha para não sumir você tem que configurar Eu cansei de falar Cara É o que eu te falei Você tem um canal no YouTube meu Com 60 campanhas Que você vai ver ensinando cada coisinha Principalmente nas primeiras Tem tutorial de batalha Tem tutorial de campanha Você pode procurar ela também Que vai tirar Qual parte de suas dúvidas que você tem no jogo Vai ter online né Se eu sei que você está por preguiça Perguntando Aí é foda Tem tutorial que eu fui gravado já Tem que pensar que eu estou gravando para YouTube Isso aqui Então eu parar para explicar É complicado para mim Entendeu? Por isso que eu já gravei o tutorial Vou ensinar Essas coisas tipo Ah o que é o atributo Eu expliquei tudo no vídeo Já Nem lembro se eu fiz playlist Eu tenho certeza A única parte boa de jogar sem mod É porque o jogo está rodando lisinho Lisinho mané Já dizia login place Hum Dependendo de quem você estiver jogando no armeirum É até melhor você ver se eu já não gravei campanha com essa pessoa Para você entender sobre as unidades Para você entender sobre as unidades Para você entender sobre as unidades Você não precisa ver agora Você que sabe mano De qualquer forma daqui a pouco eu estou saindo Vou sair no máximo uma hora Tem que acordar cedo amanhã Fazer faxina Eu pretendo jogar velho Depois acaba essa campanha amanhã se eu conseguir fazer live amanhã Eu só quero destruir o zéu da floresta para acabar E aí depois eu vou focar em zerar o Baldur's Gate Talvez a campanha do Divinity Para tirar também a Para focar em essas campanhas E aí depois eu faço a campanha Scars daqui lá também Eu podia defender mas estou com preguiça Importante saudade para mim mesmo Tanto jogo para jogar ainda mano Os que me deram né O God of War lá O cyberpunk Red Dead Tem muita coisa Eu não vou precisar por um bom tempo O Resident Evil 2 A amnésia que eu estou devendo Acho que depois que acabar o Baldur's Gate E o Principalmente o Baldur's Gate Porque o Divinity É repetido né Acabar o Baldur's Gate Acho que vou começar a amnésia Tirar essa aí da meia reta também Que essa foi a promessa de final de ano Cara que o Bellacor apanhando para uma horda mano Estrancável Acho que estou no jardim Pode pegar esse cara aqui Beleza Morreu Opa Agora a tecnologia subiu Ganha ainda subiu hein Viu ali né Graças a essa aqui ó Maldição da Lisman No dia em que a peste negra veio Consumindo a carne de milhares E decimando o Império dos Humanos Ninguém pôde negar a majestade Pestilenta de Nurgle Quissá tal dia de chegar novamente Mantenção para 7% Nível dos Recrutos Mais um Vamos pegar agora Esse daqui Esse cara aqui vem a mexer o saco né Como vocês gostam de encher o meu saco Tem que lutar porque está dando baixas pontas Tem que lutar porque está dando baixas pontas Bicho aonde veio um vídeo aguarda velho Onde veio um vídeo aguarda velho Chocado de Nurgle Compartilhe suas infecções Reconcilhe Para os Magathlores Para os Magathlores Para os Magathlores Aqui Whatever Pls Fumu La Quietsch E Att視 Esquipa outra vez... O que é isso? Calma os inimigos! Fláguem eles todos! Deixem eles a bateria! Nodododontes! Mãe vem! Nós somos a Plague! Com impensas tóxicas! Para o Maganlord! Para nós! Nododontes! Nós somos a Plague! Amateur! Ofláguas! 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 Os maelos! Quanto a Mirko! Vão vir a galera comigo! Ofláguas! O que é isso? 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 5 6 8 9 9 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 19 19 20 20 21 21 21 22 22 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 20 25 23 25 25 Vamos a ouvir-te aqui Lord of Merkle O campeão de descanso, levado em volta pelo vento. Primeiro lugar, cara. O inimigo é o primeiro lugar. Se o Rookie não joga bem. Que o Mal já meditou bastante Aqui do certo Acabou o dinheiro A greve agora quer paz Vai para a igreja Vai para a igreja Vem por tudo Vem para a igreja Vem por tudo Vamos lá Vem por tudo Deve ser assim Resistido Vem por tudo 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 Amém. Amém. E o doutor está aqui na cidade dele. Ele vai ficar sem nada. Amém. Eu tenho certeza que não tenho mais ardia de dois caras aqui em cima Você vai me atacar com dois exércitos, tá bom Também não tem nenhum Viaguarda aqui Enquanto a gente vai enviar uma guarda graças a doença que eu criei lá A gente está atento, carinha Agora, Dump! Você está tratando de tudo Compartilhe suas infecções Dark Luarman! Tem todo o perninho, a gente está seguro lá atrás A gente vai lá e prova que eles estão errados A gente vai lá e prova que eles estão errados Eles estão errados para o Senhor O Senhor! 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 Deus! Ouovem! Mais um! Ele toma as ilas collas Quedas cabulosas... É tudo isso que o herói tem que dar aqui do cais que eu me assusto É tudo isso que ele faz Isso traz malade A vida vai ser real Meal time! Boss diz que! Gostou, garotos! Tons de Nergo! Nós somos os espíritos Vem em poder Vem em poder Vem. Vem em poder Vem. S.F.T.K. Chosen of Nurgle. Virulent Warfare! Caracol! Caracol! Vídeo! Strength of the Earth, Father! S.F.T.K. 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 Amatron Make Kedas Quipsec We love the sick Quipsec Putrivity for all Irrelande warfare Chosen of Nurgle Make clean I don't know I don't know I'm going to run I'm going to run I'm going to run I'm going to run The corruptors will The corruptors will We are the foul Chosen of Nurgle Putriify them Yes, yes Dois, dois, está ótimo O ciclo continua No chão 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 Achei que o Durrton ia vir, João. O cara que era meio emboscado lá, falei que ele tava meio emboscado também. Nós trazemos a DOOM! Eu já vi outro, né? Só demorou. Quero essa minha reposição maravilhosa, eu matei todo esse exército e tô full de novo.